Avaliação diagnóstica de entrada, turma, terceiro ano, ensino fundamental, matemática. Essa avaliação é composta por 22 questões de alternativas. Apenas uma alternativa está correta. Boa prova a todos! Antes de iniciarmos a nossa avaliação, quem estiver com a versão impressa, coloque o nome da escola, o nome de vocês, a data que estão realizando esta avaliação e a turma. Embaixo nós temos o gabarito. Do lado esquerdo, nós temos os números das questões, que vai do número 1 ao número 22. Em cima, nós temos as opções de alternativas, que vai da letra A à letra D. Vocês irão pintar com a alternativa que vocês acreditam ser a correta que vocês marcarem na prova de vocês. Tá certo? Número 1. Observe abaixo a imagem do espelho da sala de Mirela. A forma desse espelho lembra qual figura é geométrica? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 2. Observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em partes iguais. O ponto M representa qual número nessa reta? Número 3. Observe na imagem abaixo os horários das atividades que Nayara fez em um dia. De acordo com essa imagem, o que Nayara fez antes das 7 horas? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 4. Resolva a operação abaixo. Qual é o resultado dessa operação? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 5. Observe abaixo as garrafas de leite em cima da mesa. Quantas garrafas de leite tem ao todo em cima dessa mesa? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 6. Jaqueline viajou para o Rio de Janeiro e ficou duas semanas. Quantos dias Jaqueline ficou no Rio de Janeiro? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 7. Observe abaixo o gráfico que apresenta o resultado de uma pesquisa feita por uma escola sobre a escolha de um país para o tema da amostra cultural. De acordo com esse gráfico, qual foi o país mais escolhido? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 8. No sítio de Miguel tem oito galinhas e no sítio de Pedro tem sete galinhas. Quantas galinhas tem ao todo nos sítios de Miguel e Pedro? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 9. Observe abaixo a caixa de giz de cera com cinco gizes. Carolina comprou duas caixas de giz de cera iguais a essa. Quantos gizes de cera Carolina comprou ao todo? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 10. Paulo comprou um pacote de ração para seu cachorro e quer saber quanto pesa a ração que há nesse pacote. Qual é a unidade de medida mais adequada para Paulo registrar a quantidade de ração desse pacote? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 11. Observe abaixo o gráfico que apresenta o resultado de uma pesquisa feita por uma escola sobre os meios de transportes utilizados pelos alunos. De acordo com esse gráfico, o meio de transporte menos utilizado pelos alunos é... Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 12. Observe os números no quadro abaixo. Qual desses números é o maior? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 13. Observe os desenhos dos objetos abaixo. Qual desses objetos lembra a forma de um paralelepípedo? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 14. Observe abaixo a decomposição de um número. Essa é a decomposição de qual número? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 15. Fátima tinha 35 salgadinhos para vender. Ela vendeu 19 desses salgadinhos. Quantos salgadinhos sobraram para ela vender? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 16. Para fazer uma colcha para sua cama, Júlia precisa medir o comprimento do seu colchão. Qual dos instrumentos de medida abaixo Júlia deve utilizar para medir o comprimento desse colchão? Então, vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 17. Observe abaixo alguns objetos da cozinha de Ana. Qual é o objeto que está mais distante da cadeira? Número 18. Observe abaixo o par de brincos à venda em uma loja. A forma desses brincos lembra qual figura geométrica? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 19. Renata coloriu 31 folhas de seu caderno, que tem 48 folhas. Quantas folhas desse caderno faltam para Renata colorir? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 20. Júnior pesou uma quantidade de carne para preparar uma receita. Qual é a unidade de medida mais adequada para Júnior registrar o resultado dessa medição? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 21. Observe os números no quadro abaixo. Qual é a ordem decrescente desses números? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Número 22. Observe na tabela abaixo as roupas femininas que Laura vende em sua loja. Laura separou as roupas por cores. De acordo com essa tabela, quantas saias estampadas estão à venda na loja de Lara? Vocês irão marcar com o X a alternativa correta. Chegamos ao fim da nossa avaliação diagnóstica de entrada da turma do terceiro ano do ensino fundamental de matemática. Espero que vocês tenham realizado da melhor maneira possível. Parabéns a todos os alunos que participaram dessa avaliação. Obrigado. E aí Obrigado.